Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui, tá? E a passão de carro, e onde eu passo de carro eu não deixo nessa, quando eu vejo uma relíquia claro, eu já paro pra conversar com o dono, né? E eu vou estar filmando aqui dois Fusca, né? Um vai pra, os dois vai pra Cuiabá, né? E eu conversando aqui com o anjo, esqueci o nome Seu Carlin, né? É... Pessoal, uma pessoa muito, gente boa bati um papão ali com ele já e esses dois Fusca, um já está reformado e o outro, o irmão dele é funileiro lá em Cuiabá, pessoal não está à venda, né? Ele falou pra mim, não está à venda, tá? A não ser lá, futuramente o irmão dele querer, com certeza futuramente ele vai anunciar Então pessoal, conto com você, tá? Se inscreva no canal, não esqueça de adentrar o vídeo aí, já acessa o sininho, já dá aquele like, compartilha o vídeo beleza? Bora ao vídeo? Ó pessoal, ó Vamos aqui, né? Eu ia começar naquele de trás mas os dois está tudo juntinho aqui, ó Que ano que é esse primeiro aqui? 72 72 e o outro lá no fundo 74 Ó pessoal, 72, tá? E 74 74, esse já está restaurado e aquele vai para... Os dois é para Cuiabá, né? E aquele lá vai para... Os dois é para Cuiabá Olha só, rodão Ele está aberto? Ele está aberto ali? Ó pessoal, vou filmar um pouquinho por fora, como de sempre E... E vou estar filmando daqui a pouco Ó, que cor que é essa, hein? Metálica, né? Um amarelo metálico Diferente Ó pessoal, show de bola Ele é chique mesmo, hein? Ó o rodão Dois, hein? Parece até primo os dois, ó E esse aqui vai... Vai reformar Apesar que o bichinho está bonitinho Mesmo assim está bonito 1500 Motor 1500 É... Se você estiver vendo esse vídeo aí Ô Julia Norbiato É... Vai meu abraço aí, né? Quem sabe um dia aí A gente se encontra aí É... No decorrer aí dessa... Essa vida, né? Vou um abraço aí pro seu irmão também Admiro muito o seu trabalho E peço ao pessoal, né? Ao de entrar aí o canal O canal está crescendo aos poucos aí Peço a sua força aí É... Crescendo aí Dando aquela força aí Compartilhando Se inscrevendo E é isso Pessoal Pra gente poder correr atrás mais aí Isso aí é um... Um prestígio que vai estar dando pra gente aí Né? É... Pra gente poder ir em busca mais aí De... De carros aí antigos, né? Deixa eu abrir aqui, ó Ó, inteirão, ó Ó, olha o volante, ó Ó, ó, ó O símbolo Radinho Ó, ainda é a época do extintor ainda, hein? Teto Tudo original Tudo original? Ó, pessoal Tá falando que o seu carro tá falando que é tudo original Até o amortecedor Ó, os frisosinho dele, ó Tudo original, né? Ó, os frisos De alumínio Espelhinho Ó, aqui também Os frisosinhos dele Agora eu vou dar uma olhada no outro lá, pessoal Ó Motor 1500 Esse é o tal de Fafá, que eles falam? Ah, esse também tem um frisos aqui, ó Esse originalzinho também? Não, já foi pintado Esse já não... Já ganhou uma pintura, né? Esse já tá um volantão mais... É Mais top Nossa, o volante top, hein? Você viu o volante? Só o volante vai... Esse aqui que tem câmera de ré? Não, esse não tem Ah, não, né? Olha o pedal Ó, extintorzinho Extintor agora virou relíquia, né? Sabia? É, não, extintor não Olha aí, pessoal Deixa eu... Essa porta aqui, ela abre até E vai lá pra Cuiabá Quebra sol O volante eu gostei, hein? É isso, pessoal Não precisa estender muito o vídeo, né? Deixa eu só finalizar aqui Continuando seguindo aí, tá? O canal Nardos Veículos e Curiosidade Um abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo